Oi pessoal, eu fiz esse experimento aqui outro dia, eu peguei aqui a alface, né, que eu comprei no supermercado e eu vi que a raiz estava enorme, olha aqui, estava gigante, esse aqui está maior do que o outro que eu plantei, e aí deu certo, o alface, a alface começou a crescer, se desenvolveu, e esse aqui eu plantei também, mas olha, ele morreu, ele secou, acho que foi devido a água que eu coloquei. Agora eu vou plantar esse aqui também, é alface no supermercado, pessoal, não sei aí na cidade de vocês, mas em Belo Horizonte, chegou a 10 reais, então não é uma boa economia, né, eu vou cavar aqui, tá até com um pouquinho de matéria orgânica aqui, ó, algumas cascas, eu vou só colocá-la aqui na minha terra, não muito, e vou cobrir aqui com a terra, vamos ver se essa aqui vai pegar, se vai dar certo. Como eu falei em outros vídeos, alface não gosta muito de água, eu tive aqui 10 pés de alface no período de chuvas, mas eles morreram todos, aliás, ficou um só, porque eu deixei ele dentro de casa, porque o excesso de água fez ele morrer. Então eu vou deixar aqui, eu vou ver o que vai acontecer, depois eu conto pra vocês, olha como que ele tá verdinho aqui já, olha, nem morreu em todas as partes daqui, a tendência é ele brotar.